Caramba, Guilherme! Olá, Muitão! Nosso último! O Juazeiro falou que nunca viu a gente se beijando. Bom, peraí. Vai rolar uma pornô chanchada aqui agora, gente. Ele nem sabe o que é isso. Verdade. Nem sabe o que é isso. Não vou dar essa terminologia, mas... Ele nem sabe, eles vão dar um Google. Dê um Google em pornô chanchada. Pornô chanchada. Cara, deixa esse negócio aí que eu tô falando, por favor. Então tá, muitas coisas aconteceram. Oh my God, NBA on fire. Bruno volta semana que vem. Essa semana. Essa semana já. Tentei te dar mais uma semana, Bruno. É o seguinte, eu comprei um alhozinho na Índia, que é tipo Vaporub... Indiano. Indiano. Então assim... Olha, ela passou uma voltinha ontem à noite. Parei de tudo. Infestiu o quarto. Vamos começar com o melhor time atualmente. Miami e Atlanta. É? Pô, ganhou agora. Do Atlanta, 106 a 97. Eles se enfrentaram duas vezes seguidas, porque eu não entendo essa chave americana. Toda vez eu reclamo sobre isso e eles ganharam as duas vezes. O Atlanta tava sem o Trey Young no segundo jogo. É, que machucou. Sabemos. É... Aconteceu alguma coisa? Deve ter operado? Nada. Deve ter uma semana que vem já volto. Ah, então tá bom ser jovem, né? Uma semana essa... Carolina, você vai lá, corre um pouquinho. Como é que foi essa semana depois? Um mês, né? Demorei um mês. O Nam fez 28 pontos. Conta a história do Nam, que eu acho legal. O Nam não foi draftado. Ele... É o primeiro não draftado que começou bem, não é? Teve alguns problemas na faculdade, né? Que não vem ao caso. E aí, ele jogou no ano passado na G League pelo Santa Cruz Warriors. E aí tava aí, né? Dando sopa e tal. O Miami foi lá, pegou ele, desenvolveu o cara. Deu chance pra ele na pré-temporada. Num jogo de pré-temporada ele fez 40 pontos contra o Houston. Eu só sei que ele é o não draftado... O melhor não draftado. O Cestinha. Aquelas... Não, entre os rookies... É. É o Cestinha. E ele é o rook que fez 100 pontos nos primeiros 5 jogos da temporada. Desde quem? Kevin Durant. Caraca. Então, aí o que eu tava falando com o Guilherme. É um pouco difícil isso pra instituição draft, né? Porque... Quer dizer que o draft não conta pra nada, né? Vamos dizer. Você não é draftado. O cara tipo, tirolada de league. Que você entrou na sua temporada de rookie. E você é o melhor rookie. Tudo bem que calhou. Porque ano passado ele calhou. Tá no momento certo, né? Tinha certo. O Jimmy Butler não tava jogando também. Tem todas as coisas. O Guilherme estava suspeito. Ele teve espaço. Jimmy Butler deu 11 assistências. Passou a bola. Tá bom? Bonitinho. E o Tyler Harrell com 17 pontos. Mas o Banco da Atlanta entrou muito bem. Que eu vi. 60 pontos. Isso é um lado bom. É bom também quando o time titular ajuda, né? A gente sabe. Mas o time titular ali gira muito em torno do Trae Young, né? É, né? Complicado. Mas então, mas ó. Isso é bom. Isso é bom quando o Banco vem bem. Porque é só se ajustar agora. Os quatro que sobraram. É só se ajustar. E quando o Trae Young voltar, Jimmy... É. Saber o que é. Vamos falar agora Miami-Houston? Vamos falar. Rapidinho. Miami-Houston. Só pra contar aí. Atropelo. Atropelo. Chegou o momento que tava com 45 pontos no jogo de diferença. Pro Miami, tá? Não, e o Houston perdeu outra também. Perdeu pro Brooklyn. Pro Brooklyn. Tava ganhando, gente. Vamos falar desse jogo. Houston e Brooklyn. Tô irritada. Jogo da ESPN, que eu fiz, Gabriela. Não prestou atenção nos meus comentários lá? Prestei. Pra descontar. Não. Ô, Guilherme. Eu faço a sua filha dormir. Tô na dananinha da sua filha. Você acha que são horas de trabalhar? Ai, gente. O Houston, olha, ele tem muito talento. Mas ele é irritante. Quando... Ah, vou falar. Hashtag o Guilherme não gosta de ver o Houston jogar. Houston jogar. Hashtag Guilherme não gosta do Houston jogar. Não, eu não gosto. Quando eles começam naquele isolation lá que fica... O Guilherme assiste no jogo do Houston. E chuta a porra da bola. É que nem... Sabe quando você vê filme de terror? E aí você vê o cara ir pro lugar no quarto escuro. Aí você fala... Por que que você tá indo no quarto escuro? Se tá claro do outro lado. Você acende a luz a casa inteira e você consegue ver onde tá o assassino? É o Guilherme vendo o time do Houston. Ele fica... Por que? De novo? Não dá pra ver esse jogo. Aí ele levanta e volta. Ele fica irritado. Você fica chateado. Guilherme sofre, gente. Sabe o que vai acontecer ainda? Os caras tem talento pra caramba. Aí vai acontecer ainda no passado. Eles fazem uma sequência de 10 jogos. Imitam o Radif. Qual o Radif? Um chateado. Aí ele fica assim, ó. Aí ele fica assim, ó. Mas vai aparecer aqui? Claro, vai. Que ele fica... E tac tac. E tac tac. E tac tac. E tac tac. E dá dois passos pra trás e arremessa aquela porcaria daquela bola. Aí ele acerta, Guilherme. Então. Aí era a conclusão que eu ia chegar agora. Aí ele acerta e todo mundo acha que tá bonito. Mas com esse jogo não ganha no playoff. A gente gosta. A gente gosta. Não ganha. Não ganha, gente. Crack de bola. Mas assim não ganha. E sabe quem descobriu também que fazendo triple doubles pode ser MVP? A Luquita da galera. Oh, a Luca Doge. Porque daí a gente aprende com quem? A gente aprendeu com o Harden, aprendeu com o Ash Brook, que é só fazer triple doubles. O moleque é inteligentíssimo. Desculpa, fez a conexão, mas a gente já vai falar do Dallas. Mas tudo bem, Guilherme. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Próximo jogo. Guilherme, esse é o primeiro dos nervosos que a gente vai passar com o Wilson. É, vai passar muito. E o Wilson vai trazer nervoso. Vai trazer. Nos playoffs então é assim, é uma negociação. Não tem como. Esse time precisa acertar. Não tem como esse time ficar tão ruim assim. São 80 jogos. Eu ainda tenho, mas a gente sabe que não é só talento. Então vamos lá. Dallas e Lakers. Malane. Carolina. Tinha que ter uma câmera. Tinha que ter uma reaction da Carolina. Foi para o Overtime esse jogo maravilhoso. Triple double do Donch. Triple double do... Como é que ele chama? James... Lebron James. Teve aquelas... Monta aquelas estatísticas drúxulas, sabe? Que é o primeiro jogo que dois jogadores de triple double com uma diferença de 15 anos entre um e outro aconteceu. Olha, vou falar. É o primeiro jogo que dois jogadores com triple double e 30 pontos e 15 assistências. Aí vai o senhor Lebron James me dá entrevista falando, nossa, é tão legal. Não sabia. É bacana quando você joga bem e exemplo para as pessoas. Você envolve o seu time e as pessoas assistem você e se inspiram, né? Tipo, é legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Pô, você tá de zoeira com a minha cara, né? Você tá de zoeira. Porque o Donch falou que ele é fã do cara, que foi uma puta honra, não sei o quê. E na entrevista, acho que o entrevistador perguntou, pô, o Donch é seu fã desde pequenininho. Desde pequenininho, ele ainda é pequenininho. Desde três anos atrás. Desde dois anos atrás, quando ele jogava no pré-mini. Você não acha legal? Aí ele, ah, eu nem sabia que uma pessoa lá da Europa via, não sei o quê. Achei um shade, hein? Achei um shade. Shade dele, viu? Já tô, ó. Não, só pra terminar então do Donch, ele ficou bravinho, porque apesar do triple double ele perdeu o jogo. Aí ontem ele foi lá e fez outro triple double, então. Porque ele vai ser o quê? MVP dessa porra. É isso aí. Não vão dar, porque aí é difícil. Não, ele precisa estar lá em cima, o time dele precisa estar lá em cima. Mas tá, mas tá. Agora, né? Estamos em outubro, novembro ainda. O que você quer que eu fale? Philadelphia, Portland ou Toronto e Milwaukee? Philadelphia, Portland. Toronto e Milwaukee, por mim, passa por cima. Toronto e Milwaukee. Que? Repete o que você falou. O Milwaukee abriu 20 pontos no primeiro quarto. Pô, mas foi o reencontro da final da conferência. É, mas tá bom, o reencontro. Nota-se claramente. Hoje eu vi que você teve um deboche. Nota-se claramente. Nota-se claramente. Hashtag deboche. Guido não. Nota-se claramente que o time do Milwaukee tava puto da vida. Aham. Porque tomaram uma virada. De dois a zero. É. E quiseram te contar no time que o cara que realmente foi responsável pela virada não tava lá. Você não vê, Guilherme. Você só vê aquela camiseta. Ele até tá saindo daquela camiseta vermelha e branca. Não, não, não. Você odeia aquela camiseta. Você fala assim, eu quero meter 30 pontos. E foi o que aconteceu. Depois eles recuperaram. Terminou 10. Mas... Mãoja, você ficou de debochinho? Hum. Que time que você ficou de debochinho. Pô, mas vamos falar dele. Calma. Fica de deboche aí. Mas eu fico contente. De verdade eu fico contente. É sério. Mas não vamos falar. Porque se a gente tivesse falado... Nossa, galera. Não, mas vamos lá. A gente vai chegar nele. FILADELF FORTILA! FILADELF INVICTO. Pronto. Próximo jogo. É. Sem em bidão. Que tomou dois joguinhos, né? Suspensãozinha marota essa, né? Pelo amor de Deus. Tomou nem multa? Deve ter tomado. Mas dois joguinhos, dois joguinhos quarta-feira ele já joga de novo. Na verdade, ia ficar um mês parado. Pelo menos umas duas semanas aí de suspensão, né? Cinco joguinhos tava de bom tamanho pra ele. Ele é uma estrela, Guilherme. Ele entende o valor da estrela. Ele disse, não, vai ser quem? Um jogador e não a instituição. Isso é maravilhoso o que eles fazem. Porém, ao mesmo tempo, eles têm que... Que? Jogar. Dá um exemplo. Bem cima, 18 pontos. Tobias Harris, 23. Olha o Hartford, 25 pontos. Que jogador, né? Meu coraçãozinho. Mas a história... Qual que é a história desse jogo? Qual que é a história desse jogo, Guilherme? Que o jogo estava... Um ponto do Filadélfia. O líder bateu pra dentro da defesa do Filadélfia. Ele achou o cara na zona morta. Pau! Três. Bola do Filadélfia. Tempo, por lá. Jogaria de lateral. Ah, mas pelo amor de Deus. Defenderam pra caralho. Ah, não, não, não. Se não fala a defesa... Então você deu tempo. Não importa. Vamos, vamos, vamos exaltar o... O cara chutou livre. Era obrigação dele meter aquela bola. E caiu pra trás querendo fazer graça. Não, não. É Furkman. Anotei aqui. Furkan. Furkman. Tem o Man? Tem. Peraí, vamos olhar aqui rapidinho. É meio que tem, porque ele é turco, né? Então a gente não... Então, Guilherme... Não, é que é difícil. Está perseguindo. É que nem o turco falar o Giovannone. O turco falar o Silva. É difícil pra ele. É difícil, mas é difícil. É que nem a gente fala... Você já viu europeu, do leste europeu, errar nome? Errar, errar pronunciar. Mas como turquia praticamente não é nem leste europeu. Eu já vim diante falar japanês, Guilherme. Que a gente os ocidentais olha pra gente e faz... Nossa, vocês são muito trouxas. Korkmas. Furkan Korkmas. Furkman? Furkan. Ah, então eu estava certa. Segue o jogo. Eu estava correta. Furkan Korkmas. Por gentileza, fala que eu estava correta. Furkan Korkmas é o nome do chegado. Quem estava correta, Guilherme? Procura lá. Procura não, você está vendo aqui já. Está vendo a jogada aí? Puta bola. Gabi estava correta. Esse não é o jogo aqui? Qual o jogo? Não, esse foi de ontem. Desprezou. Vamos falar, o Phoenix. Não desprezou, está anotado aqui. Você desprezou pra caramba o time do Phoenix. Em 15º? Vamos falar desse jogo. Phoenix e Memphis. O que você debochou desse time não está escrito, Guilherme. Eu debochei, eu achei que eles não fizeram boa anotação. Ai, Guilherme. Mas o time está caixando. Mas eles podem surpreender. É, vão surpreender. Vamos pro 15º pra 14º. Que dia é hoje? Guilherme, eu estou falando de hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 3 de novembro. 4 de novembro. Em março voltamos a esse assunto. Olha, Guilherme. Se esse Phoenix estiver voando. Grandes chances. Porque estão jogando bem, de verdade. De verdade mesmo. Vai ter aposta. Já está se... Já está se descampando, né? Não estou. Estou falando que estou errado. Estou falando que eu errei. Errei feio. Se acontecer, você debochou, Guilherme. Você foi um deboche. Foi mesmo. Foi mesmo. E falei que o Golden State já está lá em cima e está lá embaixo. Nossa, o Golden State. Nossa, você colocou o Golden State em 4. Eu não consegui ainda lidar com o Golden State, né? Eu não consegui ainda lidar com o Golden State, né? Você colocou o Golden State em 6º. Você colocou em 6º. Que ele em 4º? Devin Booker, 21 pontos. E Aaron Bynes, 20 pontinhos. Vamos falar como o Suns está surpreendendo, não é mesmo, nesse campeonato. Gente, eu estou fazendo aqui as contas aqui, ó. Parabéns. O banco vindo muito bem, né? 24, 33, 38. 38 pontos do banco. É, esse é um time. Quem tem banco, tem time. Lakers de San Antonio. Jogão, hein? Jogaço, gente. Jogão. Nossa, olha. É legal de ver porque o time do Lakers tem muito talento. E o San Antonio Sports joga bem demais. Ele não tem, assim, longe. A diferença de talento é monstruosa entre as duas equipes. Mas o jogo foi no palco. Por quê? O Povic faz o time jogar que jeito. Todo mundo se sente importante no time. Todo mundo toca na bola. Todo mundo defende bem. Depende se o cara é titular ou reserva. Isso toma diferença, gente. E o San Antonio perdeu pro Clippers também, né? É, perdeu pros dois times de Los Angeles. Que também tem muito mais talento também. Mas o Kawhi meteu 38 pontos. Então. Ele é meio... É, ele... O Popovic só não foi coraçãozinho com o Kawhi, né? Ele errou a pessoa que ele tinha que ser coraçãozinho com o Kawhi. Essa é uma história que tá bem mal contada aí, viu? Você acha que o Kawhi... Não sei, não sei. O Kawhi, gente. O Kawhi nem fala. Pois é. Por que ele faria mal a alguém? Não. Ele não fez mal a ninguém. Mas é uma coisa que não foi resolvida ali no ato. E aí ficou que ele disse que me disse. Ah, então eu não quero mais você. Também não quero mais você. Então você vai pra lá ou pra cá. Eu lembro dele subindo a escada do elevador... Pra entrar no avião. A uns três anos atrás. Quatro. Não sei. Que ele tinha acabado de operar. E ele não conseguia andar. Era a perna? O que que era? Era o joelho? Sei lá. A cena era ele subindo. E todo mundo falou. Puta, fudeu. E todo mundo falando. Acabou a carreira. Acabou a carreira. E aí o que, Carolina? Renasceu do que? Das cinzas. E é isso. Tá? Acabou? Tá bom. Recadinhos? Se inscreva na lista VIP do Guilherme Giovanoni. Que está aqui com o link. Curta, compartilhe, comente. Deixe seu comentário. Deixe seu like. O que mais? Redes sociais. Por que que eu erro sempre? Por que que eu esqueço redes sociais? Tá tudo bem, Gabi. As pessoas já sabem. É automático. Tudo bom, gente? Sabe o Bruno Tic Tito? Voltou a vida real. Essa semana é uma semana chocante. Porque é a semana que você é casado. Você está na casa nova. Morando junto. Eu tenho uma música tão boa para ele na rodada NFL. Guarda. Está guardado. Estou desde a semana passada aqui. Mas você é ruim de memória. Nota. Estou desde a rodada passada. Já sei o que é. Esqueci a luz. Bruno, aproveita essa menina no Admel. A vida real está voltando. Daqui um mês a gente volta a conversar. Mas vocês, chazeiros, entrem lá no Instagram do Bruno e mandem ele voltar a trabalhar. Porque ele tinha que estar aqui hoje. Não quis. Falou que não ia dar tempo. Mas ele está lá. Voltou ontem à noite, Gabriela. Deixa o menino. Voltou ontem à noite. Estou com saudades do Bruno. Então está. Acabou. Beijo. Tchau. Até amanhã. Faz uma dancinha aí de despedida, Guilherme. Faz uma dancinha de despedida, Guilherme. Não, não. Tchau. 20 anos para construir uma imagem para destruir em 5 segundos. Então tá bom. Beijo. Tchau.